Deixa eu ver se eu tô fazendo LÁ LÁ Errei Com meio tom, mas errei Eu dei super bom Não tem ouvido absoluto não Eu sempre erro por um semi-ton Semitonado É, não tem ouvido absoluto não Agora meu ouvido Hoje em dia eu não sei tanto Mas meu ouvido quando eu era criança Era um negócio impressionante Às vezes me impressiona lembrando de como eu tirava as músicas Eu tirava as músicas com os acordes E não sabia que danada era um acorde Eu tirava as músicas com Dó maior Lá menor, Fá, Fá menor Fazia tudinho, inclusive E não sabia que danada era acordes Você gostaria de ter ouvido de quem, por exemplo? Na música brasileira Você gostaria de quem que você acha que tem um ouvido imbatível? Não, o ouvido imbatível é do Hermeto Pascual Mas eu não queria ter ouvido dele não Porque eu acho que o cara nóia Eu acho que o cara não consegue suportar não Ouvir, tu mexendo aí Falar, pô isso é um fácil Não, o cara pira Mas realmente o imbatível é o Hermeto Pascual É quase... É sobre-humano, não é normal não Tem várias lendas, né? Tem a lenda dele Pediu pra parar o avião, né? Essa lenda é famosa Não sei se é verdade Não conhecia ele pra perguntar se é verdade Porque ele pediu pra parar o avião Porque uma turbina tava em Fá E a outra em Fá sustenido Ele sabia mais do que... Ou você afina essas turbinas ou pare esse negócio Eu não sei se é verdade Mas é uma lenda que rola muito entre os músicos Eu sou doido pra conhecer ele Pra perguntar se ele realmente... É... É...